Já vamos aqui criar nosso personagem, mano. O som do jogo tá alto pra porra. Eu vou até baixar um pouquinho na mão aqui e depois lembre-me de aumentar. Vamos criar nosso personagem, velho? Tá boa! Barbraum, Barbraum. Arcanist. O Demon Hunter, né? Demon Slayer, Demon Hunter, sei lá como é que é em inglês. Caçador de Demo. O Monjão. Cara, o Monjão tá da hora. Fala aí, Rui. E aí, como é que você tá, mano? Beleza? Seja bem-vindo. E o Necruzão, mano. Cara. Warrior. Ah, eu não vi como é que fica a mulher de Warrior. Pera aí, deixa eu ver como é que fica. Oh, 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 oh. O Homem, vamos com o Homem. Cara, eu quero abaixar o som, velho. Ele tá muito alto na minha orelha. My goodness. Nossa, Ragnar Lottbruck. Ragnarzão. Cara, vamos testar o Diablinho aqui, rapaziada. Sejam bem-vindos. Tudo de bom pra vocês. Mano, eu não sou de ficar personalizando muito, não, tá ligado? Esse aqui tá style. Dá pra meter o cabelinho aqui. Tá. Dá uns cabelinho bem, bem, bem daorinho até. Não tá tão ruim, não. E o Carecolhos. Carecolhos. É, eu iria com esse. Sem tatuagem, sem nada, mas... Como eu sou moreno, né, mano? Eu não sou loiro, né, mano? Eu queria ser loiro, mas eu não sou loiro, né, mano? Vamos ter que criar o Morenofisk. O que é isso aqui? É, eu acho que eu sou tipo assim. O cabelinho. Não. Cara, eu, se eu fosse um bárbaro fucking bolado, eu seria assim, mano. É, eu. Agora, perfeito, sou eu. Tem como andar no... Ah, tem como andar no ASDF, velho. Ah, armou nóis. Qual que bate? Bate no bicho! Não é, amigo. Ah, ok. Puta! Muito boa a mobilidade, mano. É muito boa a mobilidade, velho. Olha isso. Você vai andando no ASDF e clica. Pra bater. Putz grilo, rapaziada. Muito bom. Aí tem o Auto Path, né? Mas só que eu tô andando aqui na doideira. Tem um maluco aqui no chat reclamando que nem dá dano. Mortos. Morra, morto. Mano, gostei, velho, da jogabilidade. Na moral, na moral. Eu achei que eu ia chegar no jogo e falar... Putz, velho. É só um game de celular. Eu não vou me adaptar. Mas olha isso. Tá muito responsivo, cara. Tá muito responsivo. Você clica, vai. Ó, cliquei, pancada. Cliquei, pancada. Meu Deus, mano. Você sabe como funciona o off? Se funciona off, não sei dizer. Você tá sem internet? Afaste-se desses campos. Cara, eu vou viciar nisso aqui, velho. Acabei de perceber que eu vou viciar nessa porra. Ah, já temos skills. Temos skills. Ok, um talho. E um marretão. Cara, dá pra pousar várias vezes. Nossa senhora! Peraí, marretão, marretão. Ahn... Jogar no serviço lá não pega 3G direito. Ah, eu acho que off não vai funcionar não, mano. Não sei, não sei. Galera, o som do jogo tá beleza? Caralho, velho. Blizzard, parece que você acertou, hein? Estou gostando do que eu estou vendo. O gráfico tá bonitão. Eu nem vi se dá pra aumentar o gráfico. Sumona, sumona o bichão. Vem cá. Oh, vocês curtiram o chat? Mano, insane. In-fucking-sane, velho. Deixa eu ver se dá pra aumentar o gráfico, velho. Pra ver se fica mais bonitão. Peraí. Gráficos. Ilimitado. Dá pra botar 120 FPS. Sincronização vertical. Liga. Nitidez da imagem. Liga, obviamente. Muito alta. Ok. Ligado, ligado, ligado. Se ela vai ficar aí, é o jogo, tá? Ó, deu um pump aqui. Tá no máximo do máximo agora. Vamos ver. Nossa, coloquei... Oh, a nitidez da imagem deu uma melhorada, hein, velho. Deu uma melhorada, rapaziada. Eu vou tirar o bagulho do Hide Shadow Legends um pouquinho. Só pra gente poder ver o jogo em si completo. Ahn, eu também não instalei... Ainda bem que eu nem instalei, senão eu ia ficar no crack. Oh, é o... É o jeitinho do jogo que nós gostamos, o Gão. É o jeitinho do jogo que nós gostamos, mano. Vou falar pra você, cara. Cara... Mano, a jogabilidade... Cara, eu tô espantado com a jogabilidade, velho. Real mesmo, real. Eu tava vendo os caras jogando a live, aí eu vi um streamer, falando, pô, tem que andar clicando, não sei o quê. Aí eu cheguei aqui, apertei a SDF, o boneco anda no SDF. Tá ligado, ó. Super tranquilo. Aí você pode usar o mouse só pra bater nos bichos. Pressione para falar com o PNJ. O que você veio fazer aqui? Stranger? Stranger Things? Cara, deixa eu fazer isso aqui com a câmera, mano. Né, senão eu vou ficar tampando toda hora frases importantes. Valória foi atacada. É sempre assim, né, mano? É Valória, é Tristan, é... É sempre uma cidade que tá na mão do capiruto, velho. O prefeito solicitou ajuda. Como posso ajudar? Cara, eu adoro o jogo de câmera de cima. Eu adoro, eu adoro. E eu gosto dessa pegada do diabo meio dark, tá ligado, velho? É meio, tipo, aqui, ó. O estilão do jogo, tipo, é como se fosse um pergaminho isso aqui, sabe? A vibe toda... Tá entendendo o que eu tô falando, mano? Vá para... Ó, tá ligado? Essa pegada... Cara, eu acho que os caras acertaram muito na interface, velho. Tipo, tá bem legal. Bem legal. Nova habilidade disponível e toque para abrir o inventário. Inventário. Equipa ombreirola. Aí, ó. Já começamos a ficar guerreirão, mano. Beleza. E aqui a habilidade. Aqui, lacerar. Temos lançar a... É a nova essa aqui, né? Equipar. Lógico que eu vou equipar no slot que está vazio. Olha o tanto de... Não, não tem muita habilidade, não. Fúria Berserker. Bloqueado. Beleza. Rank 1. Então, provavelmente, a gente consegue upar nossas habilidades também. Isso é maravilhoso. Cara, eu acho que deve até dar para diminuir a interface, viu, mano? Volume geral. Som. Exibição. Clássico. Quente. Vintage. Nossa, dá para mudar isso, velho. Modo janela. Tela cheia. Tela cheia. Brilho do mundo. Dá para deixar um pouco mais claro. Cara, dá para deixar mudar a tonalidade, velho, do game. Que da hora. Os gráficos a gente já mexeu. Tinha que ser aqui em exibição, né? Questão do zoom da interface. Eu acho que não vai ter. Aqui no geral, talvez. Texto português. Dublagem. Imagina os caras falando em japonês conosco. Diálogo. Falas de erro. Entrada de áudio. Alto-falantes wireless. Tá certo. Coleta automática de itens. Compartilhamento e captura de tela. Navegação. Créditos. Comandos. Exibir meu nome. Exibir nomes do clã. Não sei o que. Como que eu quero o minimapa? O pequeno dele já é o grande para a gente, né? Nossa, dá para botar maior ainda. Beleza. Mapeamento de botões. Não vou mexer, como eu disse para vocês no começo. O gráficozinho está top. Está tudo no talo. Bate-papo. Conta. Hooligans. Jurídico. Enfim. Não tem como, mano. Fazer igual ou dar uma reduzida. Mano, o diabo não tem erro. Câmeras de cima são alegrias, sim. Parece que é meio grande a interface. Ah, então, mano. Aí, ó. Protegeremos os portões com as nossas vidas. Protegeremos eu, feras como o Pantera. Ninguém toca na minha família. Olha como é que é a navegação. Ele começou a andar sozinho, chat. Eita. Mano, eu tenho um fucking... Get over here, velho. Se liga. Nossa. Nossa senhora, mano. O combate é muito bom. Vai se fuder, velho. My power grows. Caralho, mano. Que nostalgia. Vamos fazer um big? Big pulse. Vem. Mano, o barbarão. Só o must. Oh, yes. Cara, parece ser ótimo passar o tempo quando tiver em reunião. Sim, velho. É, não, tipo... É, sim e não, né? Porque tá errado você tá na reunião e tá... Olha lá, tem um negócio do passinho aqui que é pra gente ver o objetivo. A caverna é cheio dos... Oh, falar pra vocês, cara. A jogabilidade do mouse e teclado tá gostosinha, mano. Só que agora eu tô apanhando bem, né? Eu precisava... Ah, Leleque. Equipo Machadones. Vamos equipar aqui o... A carçola. Perfeito. Perfeito. Tem mais alguma coisa? Não. O bom é que diabo a gente conhece. Meio que já conhece a fórmula, né, chat? Cara, tá muito fluido, mano. Oh, eu tô de cara. Sinceramente, eu achei que ia ser... Você tá ligado quando você jogou aquele game de celular que era NFT? Nossa, viado. Troquei o... Troquei o machadão. Tá porra. Olha a fura berserker, mano. Mirfor. Mirfor ou mira, né? Cara, o mira, mano, é muito travado. Perto... Tipo, até quando você joga o mira no celular, ele é travadão. Esse aqui não tá... Não tá de maneira nenhuma, cara, tá? Ó, eu ponho o mouse... É, tipo... Deve tá, tipo, 5 de MS, na real. Não 5, né? Mas, tipo... Vocês entenderam. Cara, fica teleportando, irmão. Behold the gift of hell's new master. Behold the gift. Nossa, mais um jogo pra viciar de celular, viu? Já tô viciado no... No Ride Shadow Legends. Ah, o que é a poção? Boa. Tem globo de vida. Padrão, padrão. É, ele não dá dano, né? Não dá dano, né? Tô no Ride, dropei mais um lendário. Nossa senhora, você tá o raio de dropar lendário, hein, o João. Muito bom, mano. Nossa, eu tenho que logar no Ride pra poder pegar a minha lendária lá, velho, da mulher. Ô, o Fernando tá aí? Fernando, tá aí, meu filho? Ele matou todos. Ah, tu tá ligado, né, pai? É só isso? Cara, será que seria? Não, ó, calma. Vamos tentar uma loucura aqui, velho. Será que ele aceita, mano? Será que ele aceita? Não, será, velho. Vai que, né? Vai que... Nem fodendo que ele apareceu controle detectado, mano. Calma, calma que foi. Eu apertei o botão aqui, foi a skill. Mas e aí? E aí, ó, tô apertando, ó. Select. Como é que anda no controle? Meu, não anda. Ah, tem que reiniciar o game? Como é que... Aí, boa. É só botar o... Nossa, é bem esquisito. É bem esquisito, mano. Porque o negócio só anda em linha reta, assim, ó. Ah, tem delay no controle, mano. Ok. Ok. Tem um pequeno delay no controle. Tem um pequeno delay. Tá, vamos jogar um pouquinho no controle aqui pra ver. E aí? Chegar perto e aperta o X. Cara, nada muito... Meu Deus! Não dá pra jogar, tá ligado? Legal que tá dubladão, né? As legendas portuguesas. E outra coisa da hora também, mano, desse estilo de jogo aqui, é que ele é pancadaria toda hora. É igual Lost Ark também. Toda hora você tá matando bicho, velho. Ele não tem como de fugir. Ou seja, como você tá toda hora matando bicho, você tem que ter um combate da hora. Se você não tiver um combate da hora, fica chatão, né? Repetitivo, chato. E esse... Quando você bate no inimigo e você sente o peso da pancada, é sinal de que o jogo tá mandando bem. Ó. Cara, no controle é legal usar o comando de combate. É legal. Hack and Slash. Cara, é só o delayzinho pra andar e isso aqui... Cara, é só isso aqui, ó. Que eles tem que arrumar. Esse bagulho do... Da... Tá ligado? Pra ficar... Tem que ficar estilão... Estilão Destiny. Não sei se vocês jogaram Destiny. No Destiny é fluido pra caramba. Uai. Eu não sei o que que é LB, o que que é RB, o que que... Cara, deixa eu testar mais uma coisa, mano. Ó, despluguei. Automaticamente ele já virou pro coisa. Nice. Eu quero testar o controle do Play 5. Porque às vezes o delay... Tá vindo por conta do... Ó, pluguei o controle do... Olha... Não. Mano. Acabou. O problema de delay era o... Nossa, velho. Não tem delay. Acabou, acabou. É meu controle. Não... Nossa. Salvou o miado. Guys. Controle original do Playstation 5. Controle chinês do Xbox. O controle original funciona perfeito. Sem lag, sem nada, mano. Não é o primeiro jogo que eu jogo com esse controlinho furreco da China ali que dá pau, viu? Não é o primeiro jogo, mano. Agora vocês estão ouvindo o som do jogo, né? Putz. Acabou. Acabou. Mano. Acabou o delay, velho. Próxima vez que vier um tantão... Nossa, machadão azul. Nossa, meu parceiro... Cara, eu tô pirando, velho. Porque tá muito bom isso aqui, cara. Tá muito bom, mano. Eu não tô fingindo nem nada. Acho que vocês conseguem entender quando a pessoa tá fingindo que o jogo tá da hora, mas... Oi, Tamiris, e aí? Como é que você tá? Tudo bem? Tamo testando um joguinho... Um new aqui. Nossa, o especial é muito bom, velho. Só arregacei. E sabe o que eu achei da hora também? O controle... O controle do play, ele aparece L1, R1, R2... O controle do Xbox... Ele coloca LB, LT... Quer dizer que o bagulho foi pensado pra fazer isso, mano. Não resistiu, né? Não timeou 18 por um fuck segundo. Aí não, velho. Aí não, hein, Pug. Pugzão, vai jogar, diablinho? Nossa senhora. Nossa senhora. Calma aí, jovem. Olha os capirotos. Olha os capirotos de fogo. Oh, o gráfico tá... Tá bonito, hein, velho. Olha aqui, sem zoeira. Mano. Será que ia falar demais que tá estilo PFL Fezile, mano? Se eu falar que o gráfico tá parecido com o PFL Fezile, vocês vão... Nunca jogou? PFL Fezile, mano, é um jogo que ele é muito à frente, tá ligado? O gráfico dele é muito da hora. É essa mesma pegada. O boneco talvez não esteja na sua melhor modelagem. Mas a iluminação aqui, o cenário, velho, essas partes de fogo aqui, tá muito bem feito, mano. Não é humilde mesmo. Tá... Falar pra você, cara. Se no celular o gráfico foi esse naipão aqui... Rapaz... É, já liberou a loja pra nós ali. Nós não queremos loja, né? Redemoinho, mano. É a skill do guerreiro que faltava, né? Redemoinho. Já era. Não precisa de mais nada nessa vida. É o R2. O Beyblade, o show vai começar. É a Beyblade. É, a energia vai pro saco usando essa habilidade de Redemoinho. Mas é o tipo Zangeth, né? Mandando aquele pilão. Acredito que isso aqui seja tudo só o prólogo, mano. Beleza. Belezura. Cara, acabou. Zero delay. Acabou o delay, mano. Tinha falado pra vocês que o outro controle deu um delayzinho. Ainda bem que a gente testou os dois controles. Beyblade. Beyblade. Essa skill da corrente eu achei meio estranha. Meio mal feita, mas... Whatever, né? Um correntão gigantesco. Acho que poderia ser um pouquinho mais fina. Cara, alguém me mandou um salve aqui no chat. Eu vi, mas não deu tempo de responder. Desculpa. Beleza. Uh, baby! Nossa senhora! Olha nóis, velho. Fala, material. E aí, como é que você tá, irmão? Meu... Charlie Bronson. Douglas, valeu, velho. Tumba da rainha, mano. Será que é uma dungeon? Entre na tumba. Putz, que top, velho. Que top. E aí, você tá jogando coisa também? Fala, Devon. Obrigado pelo seu follow, irmão. Tamo junto. As aranhinhas aqui estão... Não estão muito pra brincadeira, não. Baixei e instalei, mas não testei. Depois você fala... Mano, depois que você testar, você fala pra nós. Tem uma galera que tá jogando, que não tá gostando. Nossa, olha como é que dá slow, velho. Tive que dar uma potada ali, porque o negócio ficou meio doideira. Pô, eu não posso soltar o botão de... Tá em qual servidor? É no... Ah, ah... É com um A, velho. Ah, ah, ah... Peraí, eu tenho que olhar no Discord aqui, rapidinho. É o... Ah, cara. Isso, 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 isso. Tô nesse. Fui tentar jogar no mobile, mas meu celular é o Samsung, fui sabotado. Ê, Devon, aí deu ruim, mano. Por que você não joga no PC, não dá certo? Entra, entra no Akara aí, guys. Entra no Akara e é nóis. Uma coisa que não tá bugada. Você viu que eu joguei minha habilidade da corrente aqui de baixo, né? E as aranhas, elas estavam em cima aqui. E mesmo assim, puxou elas pelas escadas. Cara, tem um jogo que você joga o bagulho, a corrente, por causa delas tá aqui em cima, não pega. Uou mesmo, velho. Direto em escada, você não consegue usar a habilidade. Que dá umas bugadas. Gostei, velho. Até que tá... Tenta, mano. Às vezes, pelo PC, você consegue jogar melhor. Galera, obrigado quem tá na live aí. Seja bem-vindo quem tá chegando a primeira vez. Tamo junto. Nó. Calma aí. Nossa, aí é roubado, hein? I am renewed. Ah, velho. Cara, nem dá dano na real, viu? Eu tô só... Eu não sei nem por que eu tô desviando. Esse aqui dá dano. Criei um necro. Tá bem roubado. Ah, mas necro... Necro é sempre roubado, né? O... O Edu. Mas eu tô achando que tá tudo roubado, velho. Tem que ver no level máximo, tá ligado? Depois... Aí que a gente vai ter um padrão. Se ela fez um bom equilíbrio das classes e tudo. Eu tô jogando de guerreiro aqui. Eu tô achando super roubado também. Morre logo. Morre logo. Aí. Ainda pegamos uma arma aqui. Lamento da morte. Carça. Cara, o que que nós vamos enfrentar aqui? Leoric? Foca o outro. Simulacro de Let's. A única Let's que eu conheço é a do... Toretto. Cara, olha o tanto que Demo Hunter pula, velho. O cara tá batendo no bicho aqui. Ele deu 300 pulos. Cara, eu acho que ele tá batendo instanciado. Porque ele tá batendo. Aí ele para antes de terminar a luta. Você não pode parar. E eu não intendo. Você é... Eu falo. Por favor. Você não pode mais me colocar aqui. Minha gata tá brincando aqui. Ela tá tocando o terror, velho. Você pegou o recupimento da prescrição? Peguei. É esse set aqui, ó. É esse set, mano. Mimi. Você tá brincando aí com o controle, minha lindona. Você tá toda encardida. Você tava na chaminé? Você tá brincando? Mano, ela tá brincando, velho. Olha isso. Olha a audácia. Aqui, ó, Missy. Ó. Ó. Olha isso. Eu fui descoberada. Ai, a Mori, galera Ela tá cagota hoje Fala, Fernando, e aí, como é que você tá, mano? O brabo tem nome, Huli, fala, meu querido Nossa, eu adoro essa arte do diabo, velho Mano Eu tenho um livro do diabo ali, muito top Desejo teleportar para a etapa do líder do grupo? Os caras já estão lá na frente, velho Desejo teleportar para a etapa do líder do grupo? Sim Ah, não, os caras estão aqui Vamos lá, mano, DG em grupo Rapaziada, vocês estão me ouvindo? É hora de voltar à sua alma de jovem Eu tô em live aqui com a galera da Twitch Então, se vocês estiverem me ouvindo Responde aí Alguma coisa Eu não sei se o microfone é aberto Tem baú aqui do lado Ih, já tem boas, veado Caralho, já é o Leroy, ele é o Horicão, mano É ele? Sir Gorak Mano, para de somar isso aqui, por favor Eita, tomei Fear Foi, muito bom, velho Seu força é minha Digi Tomara que tenha mais uns três boss No mínimo No mínimo Redemoinho Subiu para o grau quatro Por favor Não seja o final, velho Fala Rod Scheliga E aí, mano Como é que você tá? Caraca, velho Isso é uma dan... Olha Vou falar pra você Zero lag, mano Zero lag, zero lag, zero lag Volkados Guides My head Mano, isso aqui me surpreendeu, chat Juro pra vocês Diablo tem, né As fendas e tal Mas de cara assim A gente ia poder fazer dungeon Com os amiguinhos, velho Tá ligado? Teste a fuga dos anciens Piste piruleta É isso Ó o Monkzão, Monkzão tá arrebentando Guerreiro é assim, né, mano Guerreirão é piruleta Tem as builds que a gente vai montando Aí a gente pode montar Aquela build de pulo Não sei se vai ser a mesma coisa Caralho, já tomou Uma Noruki na cabeça É bom pra gente poder dar muito dano em área Tá ligado? Ajudar a clivar Nossa, soltaram um shieldão pra nós Tô, tô focando o ad aqui, velho Os caras tão regaçando Ó, tem mechanics 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 de desviar das caveirotas Cara, nossa, é muito bom, rapaziada As espadona Nice Próxima etapa Para a sala do trono, mano Vamos enfrentar o Leoric Zada, hein Deixa eu ver se eu já posso equipar uns bagulho aqui Rapaziada, deixa eu equipar o trem aqui Antes da gente enfrentar o Leoricuzinho Beleza Boa noite, mano Deu o seu horário Sem problema, Galinass Obrigado por ter colado aí, irmão Vorme com Deus Valeu, mano Tamo junto Ô, Rod, você tá bem, velho Tudo tranquilo Uh, vamos Engenharia, me dê força Bolkathos guia minha cabeça Cara, não tem como Ourinho Ourinho, ourinho Tá tendo Tá vindo muitos E aí Play da play Como é que você tá, mano? Tudo certo? Tudo tranquilaço Cara, eu tô dropando os bagulho aqui Mas acho que já encheu meu Ah não, tem mais Cadê minhas Cadê minhas skills de jump, mano? Os caras já estão enfrentando o Leoricão? Deixa eu ver Não Comecei a jogar hoje também Fiz um cruzado E aí, o que você tá achando do cruzado, mano? Da hora? Pô, aí é fera demais, hein? Nossa, o Leoric, mano Já tome Nossa, esse boss é muito louco, velho Nossa, no Diablo 3 Ele é insano É o primeirão lá Que a gente enfrenta, cara É muita nostalgia Pra um jogo só Vai se fuder Já foi a metade da vida Calma aí Aí, tomei Vai segurando as habilidades Pô, eu queria tá com especial aqui, velho Eu gastei muito antes Ah, mas foi easy, hein? Bom, podia ter sido É porque o cara level 40 também No bagulho, né? Será que no final da dungeon Mostra O quanto que a gente bateu, velho? Top Nível 19 O Pamos muito Ah, Mimi Ah, não tanca nada Na minha opinião Mas é divertido Jogar com ele Ah, mas é Acho que é assim mesmo O cara pula Ou Esse aqui tá fera, velho Não, não vai pular não, Mimi Falar pra você Eu tô gostando bastante É que assim É o primeiro boneco que eu criei, né? Eu já criei o Bárbaro E tô jogando com ele aqui Mas, mano Bem da hora, velho Bem da hora Eu vou testar todos, cara Vai ser inevitável Testar todos os personagens Tá ligado? Tchau, tchau